Música Olá, olá! Eu sou a Thais Cardoso e hoje a gente vai viajar lá pra Serra Gaúcha, saindo aqui de Balneário Camboriú, indo lá pra Gramado, que é uma das minhas cidades favoritas aqui do Brasil. Gramado é uma cidade conhecida pelo inverno ser muito fofinho, pelo festival de cinema, pelo Natal Luz, pela Páscoa. Eu já fui em algumas épocas e é muito, muito legal. A cidade é super fofa, parece que você tá até na Europa, né? E, enfim, é um lugar muito aconchegante. Eu fui no inverno nesse vídeo, então bora viajar pra Gramado no inverno comigo. Mas não para por aí. Na mesma viagem, eu segui viagem, né? Eu segui pra Bento Gonçalves, porque eu gosto muito de vinho. Então pra quem é amante do vinho, da espumante, vale muito a pena ir lá. Tem várias vinícolas, né? Vinícolas familiares, mas também tem vinícolas famosas como a Miolo, tem espumante Xandom. Então é um local muito, muito bonito pra se conhecer. Então bora viajar comigo pra Serra Gaúcha, Gramado e Bento Gonçalves. A gente tá aqui indo pra Canela de Gramado. A gente tá numa pousadinha bem no centro, bem bonita. E daí a gente tá indo pro Parque do Caracol agora. E depois a gente vai numa fábrica de chocolate bem legal. A Giovanna tá procurando aqui um restaurante e olhando tudo que ela quer fazer depois também. E tá bem frio, lá fora tá 3 graus. E tá bem bonito, porque não tá ensolarado, mas... Tá com bastante neblina, então me lembro bastante lugares, assim, nas montanhas. Quando eu tava no Canadá, subia pra Bento lá, é bem bonito. Então lembra bastante de cidade bem pequenininha, parece uma vila, assim, pelo menos no centro. E bem neblina, assim, eu vou filmar um pouquinho pra vocês verem. E aí E aí E aí E aí Tá muito frio. Tá frio, né? A gente tá aqui no topo da cachoeira. Antes eu não consegui gravar, porque tava muita chuva. Mas eu vou gravar aqui. Só um pouquinho. Não consegui filmar ali, porque tinha muita neblina depois, mas vale muito a pena, porque é bem bonito. Daí dá pra dar uma olhada aqui no meu Instagram. Vou colocar aqui. Pra ver daí as fotos, eu coloquei ali num vídeo também, no... Na TV agora, nova do Instagram, e vai ficar bem legal. Vale bastante a pena. Vale, né? Vale. Bem bonito. Ainda mais ir pro topo ali, eles chamam de prainha. Então não ir só no mirante, mas descer até a prainha ali, porque daí dá pra ver a cascata ali no topo. É bem bonito. Eu adoro ver cascata no topo. Acho diferente. Tá frio. Tá muito frio. Mas tá muito bonito. Vale muito a pena vir no inverno também, pegar um tempo assim. Porque o lago, ele fica com neblina, agora não dá pra ver direito. Mas fica muito bonito. Bem diferente, bem clima de inverno. Outra paisagem do que vi... É claro, né? A gente não acaba não escolhendo se vai dar sol ou não, mas com certeza outra paisagem do que vi no verão. E quando tiver sol, tá bem, bem bonito. Aqui dá pra ver um pouco melhor. Do lago. Bem, bem legal. Aqui da floresta também, que trouxeram, da floresta negra da Alemanha, quando teve, houve uma queimada aqui. Daí eles construíram o lago pra parecer com lugares da Europa mesmo. E trouxeram também as árvores da floresta negra. Ficou bem bonito, bem diferente assim. Tem vários restaurantinhos assim, tem um alemão também, então pra quem gosta. Até parece que a gente tá em Pomerode ou Gumenau, nessa parte alemã ali. A gente tá aqui na Lugano. Eu pedi um chocolate quente com marshmallow, ainda não tomei. E essa aqui, ó, gente, um cappuccino Lugano. Vamos ver. Bem diferente aqui, que as cadeiras são assim. Olha aí, que engraçado. E as flores são bem bonitas, elas são... E as flores são bem bonitas, elas são bem bonitas. Música A gente tá aqui na fonte do amor eterno, ali tá a fonte, eu vou passar um pouquinho, aqui tem um monte de cadeado também, cada um custa 30 reais, daí dá pra botar o nome da pessoa, das duas pessoas né, e colocar ali. Música Música Alguém vem feliz com o meio do pinhão? Música 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 Música